Música Bem minha gente, passaram-se as eleições para deputados, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governador, presidente da república, tudo uma boa, tranquilo. Muito bem, daqui para frente nós vamos ter eleição para prefeito em 2012. Vocês sabem que nós em 2012 teremos prefeitos e vereadores, que é uma briga interna das cidades e tal. Eu quero ver o processo como será feito do projeto Ficha Limpa daqui até 2012. Isso é que eu quero ver como é que vai funcionar. Por quê? Veja, seria astronômico o efeito da lei da Ficha Limpa nas eleições de 2012. Se você fizer uma análise, eu fui fazer uma pesquisa em 2006, foram eleitos 5.563 prefeitos, o mesmo número de vice-prefeitos, e mais 62 mil vereadores. Vou repetir, 5.500 prefeitos, 5.500 vice-prefeitos e 62 mil vereadores. Se o projeto Ficha Limpa estivesse em vigor na época, provavelmente milhares deles não conseguiriam nem se candidatar, quanto mais se eleger. Então, daí a importância de agora, 2010, novembro, hoje, dia 11 de novembro de 2010, até novembro de 2012, nós teremos dois anos, para fazer com que o projeto Ficha Limpa realmente aconteça, para que nós, nas eleições de 2012, venhamos a ter prefeitos de uma melhor qualificação, de melhor qualidade, vereadores de melhor qualidade, que, pelo menos, sejam pessoas decentes e que não venham lesar a sociedade brasileira. É isso aí, minha gente, um abraço e eu volto amanhã, se Deus quiser, sempre em nome das Reunidas e do Beto Carreiro.